Fanny, eu não conheço muito, nem pessoas que se abriram assim para contar, essa overdose. Por que que você, que teve essa overdose, que é a mais do que você já usava, né? É, assim, na realidade, no dia que eu usei a mais, né, queria uma dose a mais, foi um dia que eu estava muito triste. Eu estava decepcionada com algumas coisas e, assim, a minha alma estava dolorida demais, né? Então, e eu queria um escape, eu queria uma paz que eu não conseguia encontrar, né? Então, eu fui com meus amigos, na época fomos para Bonito, né? A gente ia muito, alugava, às vezes, um hotel, um quarto de hotel, uma casa, né? A gente ou ia, às vezes, nas fazendas, né? Eu tinha muitos amigos na época que a gente usava, só que era um grupo fechado, que eu não vou expor nomes aqui, que não é meu objetivo, não é isso, como eu já disse. E, assim, eu estava em Bonito e eu estava muito triste naquele dia, estava bem deprimida, porque eu estava bem decepcionada. Então, aí, o que que eu fiz? Eu busquei uma dose a mais, né? Então, e isso me levou à overdose, eu tive uma overdose, meus amigos vieram-me embora e eu fiquei sozinha. Eu fui encontrada pela camareira no hotel em Bonito e, aí, os bombeiros que me levaram para o hospital, eu acordei, na realidade, no hospital, né? De Bonito e foi uma sensação terrível, né? A vergonha também, a vergonha das enfermeiras, a vergonha das pessoas, né? Na realidade, eu não contava porque eu tinha vergonha de ser uma usuária, né? Uma dependente química, né? E eu lutava para sair, mas era como se eu estivesse dentro de uma gaiola e eu não conseguia sair. Então, eu procurava, mas eu não conseguia. Eu queria usar sempre, eu lutava. E aí, depois, eu me casei, né? Em 1993, eu casei e, assim, procurei sair, meu esposo não sabia. Nunca contei isso para ele, para ninguém, na realidade. Isso era uma coisa, era um vício meu. Eu não queria compartilhar isso com ninguém. Só os meus amigos que usavam comigo. Inclusive, a gente sempre se protegeu. Se alguém perguntava, não, é mentira, um fulano nunca usou. Porque a gente sempre, a gente sempre se protegeu, né? Os meus amigos, éramos só nós. Era um grupo fechado, que não contava nada para ninguém. Aí, você casou? Eu me casei, Deus me deu um marido maravilhoso. Posso dizer que foi Deus, porque ele foi, assim, um homem muito importante na minha vida. E é até hoje. Em janeiro desse ano agora que vem, nós vamos fazer 25 anos de casados, né? Para mim, isso é uma alegria. Porque, na realidade, o que me tirou também na droga foi a motivação, tanto do meu esposo e também do meu filho, né? E Deus, em primeiro lugar. E você, durante a gestação, você parou com isso? Então, eu tentei, né? Eu tentei. E eu me sentia culpada, porque eu não queria usar, né? Mas eu não conseguia ficar sem usar. Era algo, assim, mais forte do que eu. Porque aí você, quando você usa cocaína, você quer essa experiência, entendeu? Dizem que quem prova uma vez, mas nós vamos mostrar que larga. Aí o seu filho nasceu com algum problema? Meu filho nasceu com problema. Nasceu sem o peritônio, que é a má formação dessa pelezinha, né? Digamos, eu não sei muito esse lado técnico, né? Mas ele nasceu sem o peritônio, que é essa cobertura do estômago, né? A parte de dentro. O osso externo dele era bem molinho. Então, por exemplo, a minha mão, uma mão fechada, cabia aqui dentro dele, né? E quando eu vi isso no meu filho, eu me senti muito culpada, né? De ver meu filho assim. Puxa, por minha culpa, meu filho nasceu assim. E isso também foi a motivação. Eu tentava sair. Mas eu ficava um tempo e usava novamente, né? Eu não conseguia ficar totalmente sem usar. Fanny, com essa história de anos usando, né? E eu sei que hoje são 5.915 dias que eu sou livre. Gente, olha, é me emocionar. Como que você conseguiu, para que quem estiver assistindo, saiba que é possível largar? Sim. O que me tirou? Eu digo assim, como eu te disse, eu estava presa numa gaiola. E Deus, foi Deus que me tirou dessa gaiola. Mas Deus abriu a portinha da gaiola. Mas eu tive que decidir sair. Muitas vezes Deus abre a portinha, mas nós queremos ficar lá dentro, não queremos sair. E eu tomei uma decisão na minha vida, claro. A motivação, Deus, tudo mais. O meu filho foi uma grande motivação para eu poder sair dessa gaiola. E eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu fui professora há 12 anos, né? E sempre gostei mais do lado da ciência. Eu nunca fui nessa história de Bíblia, de Deus. Até eu era meio contra isso, né? Mas quando eu tive essa experiência com Deus, né? Eu estava no final da Fonso Pena. Eu tinha acabado de me drogar com meus amigos. E eu estava lá nesse dia. Um som muito alto. De repente veio uma voz. E falou dentro de mim. O seu lugar não é aqui. Falou dentro de mim, na minha consciência. Daí eu falei, será que eu usei muito hoje, né? O que está acontecendo comigo? E ali, eu tentei ali. E aquela voz vinha, mas não era uma voz que me condenava. Porque muitas vezes o dependente químico não se expõe porque somos julgados. Somos condenados pela sociedade, entende? E então eu nunca quis me expor por isso. Mas naquele momento, era Deus falando comigo. Mas Ele não estava me julgando. Ele estava me amando. E eu senti um amor tão grande dentro de mim. Verdadeiramente, pela primeira vez. Alguém me amando de verdade. Que meu lugar não era ali. De repente, um flash na minha memória. Meu filho, minha família, né? E eu vim aqui porque eu tenho sonhos. E onde estão meus sonhos? E aí eu parei e falei, eu estou com 26 anos. Sou professora. E eu não posso dar esse exemplo aos meus alunos. Inclusive, talvez muitos dos meus alunos vão ver essa reportagem. Eles nem sabem, né? Eles vão até assustar. Porque é uma coisa oculta que eu nunca expus, né? E ali, eu saí disso, né? Eu fui levada para uma denominação, né? Mas a minha experiência mesmo com Deus foi através da Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia de presente. Conheci pessoas maravilhosas também, que são apaixonadas por Deus. Essas pessoas me ajudaram muito também. Mas a maior ajuda eu recebi de Deus através da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ter experiências com Deus, lendo, né? Fiquei num quarto, fui para a casa da minha mãe, lá ela tinha um quartinho. Fiquei naquele quarto, um período da abstinência. Foi muito difícil. Mas eu decidi sair dessa galera. Você não foi para fazer um tratamento. Não. Você sozinha. Gente, é possível. Eu só venci. Eu não. Deus me deu a capacidade de vencer lendo a Bíblia. A Bíblia foi o meu remédio que curou a minha alma. Porque, na realidade, era uma dor que eu tinha na minha alma, que doía demais. Às vezes, a gente julga uma pessoa que se droga, mas você não sabe. Às vezes, são companhias, más companhias, mas às vezes é uma história muito triste que a pessoa passou. Infelizmente, com esses traficantes que vão atrás desses jovens, acontece isso. Fanny, nós já sabemos que foi a sua fé, a crença em Deus, a sua família, o seu filho, o seu marido, que inclusive está aqui te acompanhando. Então, para a gente encerrar, porque nós teremos um programa inteiro com você. Sim, sim. Como que você pode... Você tem dado palestra, assim, rapidinho? Como que a pessoa pode entrar em contato com você? Ah, sim. Olha, pode me procurar, sim. Terei prazer em ajudar no meu Facebook. Fanny Maricel Colman Boniati, meu Face, inbox, porque não é legal, às vezes, algumas perguntas muito expostas, né? Porque até eu quero ajudar as pessoas, né? Meu objetivo hoje é ajudar. Como Deus me tirou, estou há 5.915 dias livre. 5.915, maravilha. Eu sou livre e eu quero ajudar. Hoje eu faço um trabalho, assim, dentro daquilo que eu posso, sempre dando palestra, já dei palestra em escolas, né? Sempre que eu posso, eu sou voluntária no centro de recuperação também para dependentes químicos, também ajudo nos encontros de casais para ajudar famílias, maridos e esposas que têm seus filhos no mundo das drogas. A família toda sofre, né? E eu procuro ajudar hoje essas pessoas, né? Hoje, além de eu fazer um trabalho também com família, né? Diretamente também jovens me procuram. Não só jovens, né? Também tem idosos que hoje têm procurado o mundo das drogas e muitos deles também me procuram, né? E eu estou aqui para ajudar aquilo que tiver ao meu alcance, né? Eu quero ajudar as pessoas a sair desse mundo que é um mundo negro. Que mata. Mata. Eu estou hoje, eu agradei, é um milagre. Amigos seus morreram, inclusive. É, eu tenho até um sonho, eu quero escrever um livro que fala sobreviventes, né? Faça, faça. Para contar que você não precisa de dar droga em si para você sarar, para você ter paz. Para você ser feliz. Não precisa. Não, não precisa. Entendo? E assim, eu fiz errado de não procurar a minha família, mas eu quero aconselhar. Se alguém que está assistindo aqui e está no mundo das drogas, procure ajuda. Procure seus pais, procure seus amigos. Fale a verdade. Fani, eu só posso agradecer você estar aqui contando do fundo do seu coração. Sim. Então, eu acho que você que está assistindo esse programa, passe esse vídeo, pegue o link e repasse, né? Sim. Para outras pessoas. Eu acho que isso merece, viu Fani? Tá? Eu vou aproveitar e vou pedir para você. Esse vídeo, você assiste também no youtube.com.br cenário feminino, vai para o mundo inteiro. Então, se você puder se cadastrar, toda vez que a gente for no ar, você recebe uma mensagem no seu e-mail. Isso é muito importante. Nós temos que propagar o que é bom. Meu amor, um beijo grande. Foi um prazer, querida. Que Deus te abençoe a vida inteira. Muito obrigada. Fique sempre com esse... Mas você não vai mudar, você vai ser sempre maior. Depois a gente conta, viu? Que agora, pastora Fani, que é o auge de tudo que você já fez. Mas você tem muito mais trabalho agora, viu? Sim, graças a Deus. É um prazer. Então, sai daí porque a gente já volta.